Dentre várias alegrias que o coronavírus nos tirou, uma delas foram as festas de aniversário, aquelas festas cheias de criança correndo, gritando, derramando refrigerante em cima dos pratos de comida. Oi, eu sou o Matheus, e esse é o Matando o Matheus, a grito. Então pra gente relembrar esse momento que tanto esperamos que volte logo, né, tantas pessoas já fizeram aniversário durante a quarentena sem comemorar, sem fazer festa, fazendo aqueles infernos de festa pelo Zoom que ninguém aguenta, ninguém merece. E como aqui no Brasil as nossas festas de aniversário são momentos, assim, históricos nas nossas vidas, com muita criatividade, com muita gambiarra principalmente, porque muitas pessoas querem sempre, todos os anos, fazerem festas, uma melhor que a outra, uma mais impactante com a outra, só que com cada vez menos dinheiro. Cada vez maior e cada vez mais pobre. Por isso nós reunimos aqui várias das festas de aniversário mais engraçadas que já foram feitas no Brasil. E deixa aí nos comentários sobre as suas festas de aniversário também. Temas inusitados, decorações curiosas, deixa aqui que a gente quer saber. Principalmente para muitas donas de casa, muitos pais que ficam o dia inteiro em casa e que ficam indo no supermercado o tempo inteiro, o que acontece muito. Afinal, assim, tem lugares que os nossos pais adoram habitar quando estão sozinhos em casa, sem nada pra fazer, principalmente se forem aposentados, que são supermercados, casas lotéricas pra pagar conta, afinal, conta, nunca acaba. Farmácias, eu nunca vi um aposentado gostar tanto de uma farmácia. E agora que muitas donas de casa estão muito tristes, porque não podem fazer o seu rolezinho diário de supermercado, o que aconteceu? Está tendo uma tendência de festa de aniversário com tema de supermercado. Como é o caso da dona Odília, que, como uma grande amante de supermercados, ganhou uma festa com tema supermercado, com várias promoções aqui no fundo, oferta de chuchu. E fora que, assim, além de tudo, a felicidade dela ainda maior, porque a festa foi decorada com compras de supermercado, ou seja... O presente dela foi a compra. Não poderia ser melhor do que isso. Olha a felicidade no rosto de Odília, e não, segurando a cartilha de promoções do dia. Isso aqui é uma arte, porque não é qualquer um que escreve isso aqui dessa forma. Tudo feito à mão, olha só. O design, ela só mais pura forma. Uma tipografia tipicamente brasileira. Tipicamente brasileira. Olha que parabéns, Odília, com oferta do chuchu. Ela passa na mão ali, na oferta do chuchu. Ai, que amor. Como eu amo. Perceba ali que o que tá em destaque não é nem o nome dela, a oferta, e sim a cerveja. Ou seja, dona Odília juntando todas as suas paixões nessa festa de aniversário. A promoção em destaque no aniversário dela é a promoção da cerveja. E a mesa tá toda decorada. Agora que eu vi que o forro da mesa são promoçõezinhas de supermercado. É mesmo, eu não tinha visto. Olha só o bom gosto, gente. Uma festa pensada nos mínimos detalhes. As ofertas aqui, a oferta do abacaxi, da uva, tá vendo? Também incluindo alimentações saudáveis na festa. A selga ali, ó, R$1,99 apenas. A mesa ainda é decorada com as sacolas plásticas do supermercado. Em vez de ser aquela toalha rendada, umas sacolas, assim. É uma decoração que, além de tudo, é reciclável. É, e dura pra vida inteira, né? Dura pra vida inteira. E essa sacola ainda vai estar aqui no meio ambiente. E provando que a festa de aniversário tema o supermercado, é uma tendência. Temos aqui essa outra aposentada. Fã de supermercado, aposentada ganha a festa temática de aniversário. E aí nós temos aqui ela também. Uma extrema felicidade e, curiosamente, estão fazendo a mesma idade. As duas estão fazendo 66 anos. Será que é boda de supermercado? Será que essa idade é a idade em que você tá no ápice do seu amor por supermercado? É porque a partir dos 65 tem a fila preferencial. Olha só! E a pessoa fica mais engajada em isso. Mais engajada. Essa daqui também tem a mesa decorada com as ofertas do dia. A mesa cheia de compras. Ela recebendo os presentes ali dentro da sacola. E a felicidade dela, a felicidade genuína no olhar da senhora. As ofertas dela ali na parede tem mensagens motivacionais ainda por cima. Olha a alegria dela comemorando a festa de aniversário. Ela não poderia estar mais feliz do que isso aqui. Minhas filhas dizem que gostam mais do supermercado do que delas. Porque sempre estou no mercado. Elas me ligam e eu sempre tô lá. Então, tiveram a ideia. A festa foi uma surpresa e tanto. Pediram até para o locutor do supermercado gravar uma mensagem para mim. E cada pessoa tem uma comida pela qual você é apaixonado normalmente, né? Muita gente é apaixonada por pizza, lasanha, hambúrguer. E temos as pessoas que são mais humildes nos seus gostos. Que não exigem tanto da culinária. Como esse menino que ele é extremamente apaixonado por pão com ovo. É uma grande paixão dele, um dos grandes motivos para ele viver dia após dia. E por isso, como ele ama muito o pão com ovo, ele ganhou uma festa com a temática pão com ovo. A festa toda decorada com ovinhos, com pão. O bolo decorado com ovinhos. A felicidade dele nas fotos, gente. A felicidade dele segurando o pão com ovo que foi servido na festa como lanche. Veja só, enquanto muitas pessoas exigem demais e esperam muita coisa para ser feliz. Essa criança aqui é um exemplo a ser seguida. Está extremamente feliz com sua festinha de pão com ovo. E quem não gosta de um pão com pão com ovo? Muita gente, eu acho. A alegria das crianças com pão com ovo. Olha esse aqui no canto direito. E quando eu fui pesquisar essa festa, eu encontrei essa imagem aleatória no Google. Motivacional que eu achei assim... Fica aí o pensamento, gente. Vamos pensar. Pão com ovo frito, todos comem. Mas somente os humildes admitem. Like se você chorou. Eu não aguento essa imagem da festa de aniversário da capivara Jorge. A mulher com o Jorge no colo, cuidando melhor do Jorge do que das próprias crianças. O Jorge ali vestido com uma roupinha, gente. Como se fosse um humaninho. Olha isso, vê se eu aguento uma coisa dessa. A capivarinha, igual um bebê. Só que essa história de amor dessa mulher com a sua capivara Jorge, chegou ao fim. Em Roraima, a mulher entrega a polícia. A capivara que era tratada como filho. A mãe disse que o animal dormia em sua cama. E tomava mamadeira. Deixar lembranças para vocês que toda vez que a gente fala de capivara aqui, muita gente comenta que adoraria ter uma capivara de estimação. Gente, o seu sonho infelizmente não irá se realizar. Você não vai ter seu Jorge. Para aqueles que adoram uma fofoca na televisão, nós temos a festa com o tema Casos de Família. Pode ser, possivelmente, uma grande tendência. Tema de hoje. 32 anos. Já não tem mais paciência pra quem está começando. Temos aqui de brinde, um ômega 3 da Top Term. Rivotril da Doutora Daí. O que será que vem dentro disso aqui, né? Eu espero que não seja a Rivotril de verdade. Cupcakes com Casos. Convidados na plateia. E Casos de Família em Tempo Real. Você não é quem nunca teve uma briga, um desentendimento no meio do aniversário. Deixa nos comentários se você faria essa festa de aniversário para você também. E fica aí a dica, né? Pra você que gosta, inovar nas suas festas de aniversário. E para os hipocondríacos de plantão, nós temos esse bolo perfeito para você que é... Maria das Dores. Maria das Cólicas. Maria das Cólicas. Temos aqui esse bolo com vários medicamentos. Aquela pessoa que está constantemente com dor de cabeça. Deixa aí nos comentários se você conhece uma pessoa que é assim. Ou se você é essa pessoa. Pessoa que mastiga a Dorflex como se fosse chiclete. É. Aquela pessoa que está constantemente com dor, gente. Constantemente passando mal. Dor de cabeça de 10 em 10 minutos. E também pra aquelas pessoas que têm aqueles... Iniciados, aquele negocinho de nariz, né? Ficam o dia inteiro fazendo... O dia inteiro. Não vivo sem você. Tem pessoas, gente, que não ficam sem esse negocinho de jeito nenhum. É o dia inteiro fungando nesse negócio. 24 horas. Você está conversando com a pessoa e a pessoa está... Essa vai comigo aonde eu for. Adoro. Esse daqui vai comigo pra onde eu for. Adoro. Sabe o que é bonito ter escrito nesse bolo? Sem você, fico sem A. Pra você que não vive sem um sorinho de nariz, temos o bolo pra você também. Enquanto algumas pessoas fazem festas para comemorar conquistas, temos as pessoas que fazem festas para comemorar fracassos. Afinal, nós devemos comemorar tudo, gente. Até porque o número de fracassos normalmente é muito maior do que o número de conquistas. E se você não tem conquistas pra comemorar, você precisa comemorar alguma coisa. Então comemore o seu fracasso também. Pelo menos você pode transformar o seu fracasso numa felicidade. Num motivo pra comemorar, pra seguir em frente. Esse daqui está fazendo uma festa de 6 anos reprovando no vestibular. Tava cansado de ver todo mundo postando print com o nome na lista de aprovados no vestibular. Então fui festejar também. Afinal, né? Quem nunca esteve nessa posição? Muita gente não esteve, né? Não se sinta mal se você está. Deixa aí nos comentários também se você já é um quase jubilado. Jubilado no quê, Matheus? Pra você ser jubilado, você tem que passar no vestibular. Ai, mesmo. Nem passou no vestibular. Essa postagem aqui já é de um tempo atrás. Eu gostaria muito de saber a atualização. Se ele ainda está comemorando, sei lá, 10 anos reprovando no vestibular ou se ele finalmente entrou. Eu acho engraçado que é assim, quando a gente vai fazer o primeiro vestibular, a gente bota, sei lá, medicina. Duas reprovadas, aí o curso começa a descer. Vai caindo, né? Você começa a fazer a análise de quantos anos você tem, quantos anos você vai ter. E é isso aí, gente. Tudo bem também. Pra você que passa o dia inteiro dormindo e comendo e assistindo televisão ou YouTube, temos aqui a festa perfeita para você. Aniversário do Come e Dorme. O menino chegando sorrateiramente ali na foto no cantinho. Finalmente acordou pra poder comemorar. Pra comer e voltar a dormir. Igual o meu priminho que recentemente fez aniversário e no meio do parabéns, ele falou Peraí, gente, que eu tô no meio de uma partida. O povo cantando parabéns. E ele jogando a partida no computador. E se você pudesse fazer uma festa com um tema diferenciado como esses daqui, deixa aí nos comentários qual seria a sua festa. Eu gostaria de saber. Para os muitos fãs de Evaristo Costa, que estão com saudade de ver ele na telinha do jornal, temos aqui essa festa de aniversário com o tema Evaristo Costa, que fizeram aqui, igual o povo faz aqueles papelões com o Edward de Crepúsculo, pra ficar beijando ali, né, escondendo atrás do guarda-roupa. Temos aqui essa versão com o Evaristo Costa, para os grandes apreciadores dele. O povo tá aqui aloprando em cima do Evaristo. Tem a menina que tá fazendo um twerk nele. O povo se jogando em cima dele, e os outros aqui se pegando na frente do Evaristo Costa. Coitado, traumatizadíssimo com essa festa aqui. E ele mesmo pegou essa postagem, postou no Facebook dele e falou Esse dia foi louco. Aqui nós temos também a festa de aniversário para as pessoas que estão maratonando o nosso canal durante essa quarentena. Tá todo mundo assim, ó, desse jeito, ó. Todos os elementos que eu gosto. O like, a ativação de sininho. Como hoje em dia muita gente tá viciada nas redes sociais, como essa menina viciada no YouTube, deixando bastante like que a gente gosta. Temos essa mamãe que está viciada no WhatsApp. E por isso ela ganhou uma festa de aniversário personalizado com o tema WhatsApp. Eu acho que essa aqui é uma ótima ideia. Inclusive, se você for fazer uma festa WhatsApp, faça o seguinte, escreva vários papeizinhos com fake news para distribuir na hora. Distribua fake news no seu aniversário. Escreve uns papeizinhos assim, uma mensagem apagada. Faça umas correntes ao vivo. Você pode fazer uma corrente do abraço. Repasse esse abraço para 15 pessoas, só que aí você repassa ao vivo. Vai lá abraçando cada um. Os balões cheios de emojis. Aleatoriamente tem um quadrinho aqui falando Velha é a mãe. Tem um balãozinho aqui, ó, de Sei que tu me rondas. E os nossos embates políticos no Brasil passam até para as festas de aniversário. Como, por exemplo, tem gente fazendo festas do PT. Enquanto outros fazem festa do Bolsonaro, deixa nos comentários como seria a sua festa. Imagina a família inteira, cada um com opiniões diferentes, chega numa festa dessa. Aí realmente vai virar a festa do caso de família. A festa flui. A tendência de pessoas comemorando fracassos está cada vez mais intensa. Tem esse daqui fazendo 26 anos fazendo... E veja como os objetivos de cada pessoa é muito diferente. Enquanto tem esse daqui fazendo 29 anos tentando emagrecer, nós temos a outra fazendo 26 anos tentando engordar. Deixa nos comentários qual desses dois é você. E além dos nossos amigos da nossa família, a gente também deve comemorar as pessoas que fazem parte da nossa vida, às vezes de forma mais indireta. Como, por exemplo, esse cobrador que recebeu uma homenagem dos passageiros do ônibus e recebeu um aniversário dentro do próprio ônibus. Tudo isso enquanto o ônibus seguia seu caminho. Porque pode ter um aniversário, mas ninguém pode atrasar, né? Coitado, o homem ali, né? Coitado, olha só a tristeza do trabalhador brasileiro. Comemorando o aniversário e dando troco. E eu amo que a velhinha dele é uma interrogação, porque ninguém sabe a idade dele. Porque às vezes tem pessoas como essa na nossa vida que se tornam muito especiais, né? Às vezes como você pega o mesmo ônibus todos os dias e o motorista e o cobrador é sempre o mesmo. Às vezes cria uma intimidade, assim, que ele já deixa você passar meio escondidinho, assim. Nossa senhora! Acontece, acontece muito. Eu já tive um vô que foi motorista de ônibus por um tempo e de vez em quando eu e a minha família a gente encontrava ele, né? Esperando o ônibus. E a gente ia, né? Assim, ó... No sigilo, sem pagar nada. Família não paga, gente. Isso é... é lei. A gente ia lá na frente conversando com ele. Teve uma vez que a gente encontrou ele no centro da cidade. Só que a gente tava indo pra um trajeto muito diferente do ônibus. E ele falou Não entra aí, eu levo vocês lá. E aí, todos os passageiros sem entender aquele trajeto diferente do ônibus e a gente lá, assim, ó... Só na caroninha. Nossa, mas... Eu já tive festas do Rei Leão. Já tive festa do Bananas de Pijama, uma das mais icônicas e memoráveis da minha vida, eu acho. Que teve como decorações, inclusive, da mesa bananas in natura. Caixas de banana. Caixas de banana, pencas de banana in natura. A criatividade do brasileiro pra fazer festas não tem limite. Um dos bolos que eu mais lembro, assim, de aniversário era aquele bolo que tinha pêssegos em calda em cima. Eu acho que nunca mais ninguém fez, né? É bem anos 90 isso, né? É bem anos 90. Sempre tinha aquelas flores de pêssego em calda e eu... Tinha um lojinho de pêssego em calda e na hora que eu botava na boca eu fazia... Oh! Oh! Seu aniversário é nas férias, né? Você não tinha aniversário em escola. Não, meus amigos estavam sempre viajando. Você era até o máximo de dado com isso? Ah, acostumei, né? Já nasci dessa forma. Quando eu conheci eu vou pro lado, né? Nunca senti o gostinho de ter uma festa com amigos. Deixa aí nos comentários fatos curiosos sobre festas que você já teve. Festas engraçadas, decorações engraçadas que a gente quer saber. Eu sei que todo mundo já deve ter tido festas. Traumas em festas de aniversário ou grandes felicidades. Porque esse é um mix mesmo, né? Assim, é uma mistura de felicidade com traumas porque às vezes tudo dá errado. Muitas vezes quando não é você que planeja a festa a festa é mais da pessoa que planejou do que sua. A sua felicidade com a festa pouco importa porque é pra você só na teoria. Se você gostou desse vídeo deixa o gostei aqui embaixo se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!